E olha só, agora a gente vai falar de uma iniciativa público-privada que quer atrair turistas da terceira idade para os municípios de Barra Velha, Itajaí e Nova Trento. Sabe qual é o objetivo? Chamar a atenção desse público por causa das representações religiosas nas cidades e movimentar na baixa temporada o setor turístico dessa região. A Rota da Graça foi criada por um grupo de hotéis, restaurantes e municípios e já foi definida. É muito bacana. Veja só como vai funcionar na reportagem. Eles amam conhecer novos lugares e sempre viajam assim, em grupo. Animados, os idosos podem viajar a qualquer época do ano, valorizam destinos locais e sempre acabam gastando com turismo. De olho nisso, Itajaí agora faz parte da Rota da Graça, um roteiro turístico-religioso que deve atrair esse público para a região. A intenção de criar a Rota da Graça surgiu da iniciativa privada e do interesse do poder público municipal em atrair esse tipo de turista ou da terceira idade. Os idosos, além de conhecerem pontos turísticos aqui de Itajaí, também visitam Barra Velha e Nova Trento e visitam lugares como o Santuário de Santa Paulina. A primeira visita de quase 85 líderes de grupos da melhor idade de Florianópolis marcou esse interesse em atrair na baixa temporada visitantes para a região. Conhecer esse roteiro turístico é uma novidade, é uma atração à parte que temos certeza vai ter sucesso para todo mundo. Em Itajaí, o grupo começou a visita na Marina, depois Mercado Público, Mercado do Peixe, Igrejinha e a Igreja Matriz. Por onde passaram, os idosos amaram o que viram. Gostei muito do passeio, né? O Barra Velha eu não conhecia. Conheço muito Itajaí. Muito bom. Passeio delicioso. A expectativa é que quase 2 mil idosos dos 85 grupos da grande Florianópolis que conheceram a rota visitem o roteiro nos próximos meses. A gente já notou aí que é difícil controlar vocês. Vocês são animados, vocês são espuletas, é assim sempre? Com certeza. Tem que ser, né? Tem que ser, né?